E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um da nossa série de Smash Legends, beleza? Vocês curtiram? Então aqui estou eu trazendo mais. Galera, é o seguinte, hoje vamos jogar algumas ranqueadas e vamos conversar sobre algumas coisas, tá? Uma das coisas que eu fico bem feliz é a seguinte, cara, as filas ranqueadas no horário que ela está disponível, né? Que é das 4 da tarde ao horário de Brasília, das 16 horas até as 20, tá achando partida muito rápido, cara. E eu fico muito, muito, muito feliz mesmo com isso, tá? Mas uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, cara, é a seguinte, olha esse mapa que a gente está. Uma péssima escolha a gancho, tá? Ah, Leva, porque aqui a gancho é ruim e não é que é ruim, mas... Enfim, eu escolhi a bruxa, então temos dois personagens que batem de longe, né? Que batem sem ser corporalmente e temos dois suportes. Então assim, esse nosso time está horrível, galera, horrível, tá? É a pior escolha possível, cara. Alice, bruxa, gancho, meu Deus, nesse mapa aqui, que tragédia de fato. O time de lá tem a pata, mas eu acho que a pata é o Zero Lucas, que é um excelente player. Então as coisas equilibram mais, mesmo a pata de longe, sendo o personagem mais fraco do jogo, né? Quando a pessoa sabe jogar e aplicar muito bem, acaba dando menos ruim. É, menos ruim não existe, mas enfim, não é o Zero Lucas não. Tem o Eric do outro lado, que é um excelente player. Bom, então vamos lá. Lefa versus Eric, hein? Vamos ver se a gente consegue aqui brilhar um pouco, né? Um pouquinho, pelo menos. Minha bruxinha aqui no ar, né? Nossa, mas esse talentinho da pata está roubadinho, viu? Esse talentinho da pata está roubadinho, cara. Toma aqui, tá? Já faço isso já com a pata. Peguei bruxa ali, ó. Só obra e terra, galera. A pata daqui, ela se transforma. Fica vulnerável no momento da transformação. Então dá pra counterar como eu fiz ali. Beleza? Sem muita dificuldade, rapaziadinho. Então sim, eu vou guardar o ultimate sempre pra pata. Quando ela se transformar, eu vou fazer isso que eu fiz agora. Tá? Sempre. Eu vou guardar o ultimate só pra ela, cara. Então olha que coisa bacana, né? Quando você compreende ali minimamente como que está o seu time, né? O time adversário e tudo mais. Mas você consegue, cara, fazer umas estratégias que são muito positivas, galera. Tá? Você vê que a pata só conseguiu rezar uma vez, né? Pra se transformar. Então assim... A gente basicamente... Impediu. Agora eu não consegui counterar. Counterei. Ult nos três. Olha que coisa linda, não é mesmo? Que coisa linda. Essa, galera, é a gameplay da bruxa, tá? Na mais gentil forma, rapaziada. A gameplay apenas o fino do fino da nata. Tá? Apenas o fino do fino da nata. Nada mais e nada menos que isso. Não consegui ali... Infelizmente impedir, né? O time de... Esse ultimate da Alice aí foi um pouco desnecessário, mas tudo bem. Tudo bem. Pega ali embaixo, Nero. Vamos lá, vamos ver. A patinha tá quase se transformando. Então, beleza. Agora, agora, galera. Olha lá. Aprenderam a nata da nata, galera. É assim que você cancela uma patinha, tá? É dessa maneira, rapaziada. Aqui é gameplay de qualidade pra vocês, mano. Não tem jeito. E não fui MVP, hein? Então assim, a Alice jogou realmente muito bem a sua gameplay. Super interessante, cara. Bom, vamos lá. Vamos prosseguir. Estou quase no diamante. E aí, vamos... Vou colocar na fila aqui. Pra justamente vocês verem a velocidade, né? Aí só porque eu coloco aqui, aí não acha agora. Fica 10 minutos aqui. A gente começa sem achar. Bom, enfim. Todas as partidas que eu joguei hoje, basicamente, cara. A fila foi muito pequenina mesmo. Assim, normalmente em menos de um minuto já acha. E às vezes até mesmo acha instantaneamente. Eu acho que eu tinha dado play antes de entrar na fila. Então vocês vão ver que demorou tipo 2, 3 segundos pra achar aí uma partida. Ó, tá vendo? Tá achando muito rápido. Então isso é muito positivo, né, cara? Porque isso... Uma coisa que mais me frustrava no Smash Legends era quando eu dava fila. E a fila era o dia inteiro. Ou seja, você podia jogar 4 da manhã ranqueada. 6 da manhã, 10 da manhã, etc. E não achava, cara. Nossa, aquilo me frustrava demais. Então assim, essa escolha de limitar. Eu sei que tem gente que trabalha, né? Vai pra escola. Eu mesmo, galera, tá? Muitos dias da semana eu não consigo jogar nada de Smash Legends. Eu entro de manhã às 5, 4 da manhã mais ou menos ali só pra fazer as diárias. E essa é a única gameplay que eu tenho acesso no dia. Mas, cara, como foi ele pra limitar, acabou sendo algo positivo sim. Beleza? Então assim, não tem muito o que se dizer. Bom, agora a gente tem gol de uma tiradora. Então vou pegar minha ganchinha aqui, tá? E vamos lá pra essa segunda partida. Vamos ver qual será o último personagem ali. Se for a Nui, beleza. Não tem basicamente um assassino, né? Pra acabar me caçando de uma maneira mais intensa. Então a gente tem um pouco mais de chance aí de... De conseguir vencer sem muitos problemas. Mas vamos ver, né? Como que é. Tem um outro atirador. Se o outro atirador se destacar mais que eu, ele pode acabar tirando meu brilho aí. E vice-versa, né? Enfim, vamos ver como... É o Eric, então é. Provavelmente ele vai tirar meu brilho sim, porque... O Eric é muito melhor, cara. O Eric é muito bom. Um dos melhores players aí, na minha opinião, da América do Sul. Beleza? Não só do Brasil, mano. O cara realmente joga muito bem, tá, galera? Quem já teve a oportunidade de jogar com ele sabe do que eu tô falando. Tem a Nui aqui. O que ela vai fazer? Ok. A Gould fez a sua jogada. Perfeito. Não consegui segurar muito mais. Até consegui fazer um milagre ali, mas realmente não deu. Vou voltar aqui, porque já tem um ultimate. Então, eu posso fazer algum último estrago, né? Nui caiu no chão. Você aproveita. Ela fica muito vulnerável, né? Quando ela toca no chão. Então, você aproveita pra... Dar hit nela. O Eric ali já começou. A sua gameplay fina da fina. Opa. Não untou em mim. Agancho. A Nui, perdão. É. Fiquei muito tempo com 83 de vida, hein, galera? Docking Shot refletindo ali. Excelente. Mas eu acho que ele não consegue segurar. O Eric vai, infelizmente, ali, acabar obliterando-o. Cara, esse combo do Eric é realmente excelente. É. Eu acho que a gente pode perder aqui agora, viu, galera? Vou me matar aqui. Não adianta eu ir pra frente com aquilo de vida. Você viu a diferença, né? O Eric, ele... É inacreditável, mano. Olha isso, cara. É, o cara vai ganhar o game, né? Como eu falei. Tentando aqui, cara, no limite. Tentando dar uma seguradinha, mas... Nossa, quase. Quase segurou. Bom, tem um minuto ainda, né? Mas... Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Cara, não tem uma vidazinha aqui, hein, galera? Vidazinha é uma... Ai, cara, olha o Eric ali, cara, com a sua gameplay, mano. É, eu acho que essa daí foi a pegada final. Não acho que a gente vai conseguir virar. 15 segundos é muito pouco tempo, galera. Infelizmente, não deu. O Eric já tava chegando também. Mas, enfim, assim é ranqueado, galera. Estou num pé de ganha e não consigo chegar no Platina, basicamente. Ou no Platina, no Mestre, né? Basicamente. Mas é isso mesmo. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, fui. Tchau, 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 tchau.